Fala galera, aqui é o Panetone e de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje vamos discutir um pouco sobre uma possível mudança no cronograma da versão global A gente tem alguns novos personagens que estão chegando agora, a gente tem algumas datas que saíram no jogo A gente vai ver tudo isso agora e vamos comparar com tudo que rolou na versão japonesa galera Porque já faz um tempo que eu estou estranhando um pouco os lançamentos da versão global Estou achando que tem coisa diferente vindo por aí, então eu quero muito discutir isso aqui com vocês hoje E o comentário de vocês também vai ser muito importante, tá legal? No final do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas antes, claro, já deixa aquele seu joinha gostoso que ajuda demais o meu conteúdo Sério cara, dá um like aí, ajuda demais E vamos logo pra cá galera, eu estou com o wiki aberto, tá? A gente tem aqui, ó, lançamento do Goku, lançamento do Vegeta, tudo Easy A, né? Lançamento do Paikohan Easy A E a gente já tem algumas confirmações do que está vindo por aí, ó Dia 18 a gente tem aí tanto o Gokuzinho de GT, quanto também o Majubi recebendo Easy A's E tivemos a confirmação de que o Great Seaman, que a gente analisou ontem Só vai realmente chegar no dia 25 de novembro, olha só cara A gente está falando de uma celebração que começou no dia 3 de novembro, mais ou menos E que vai ter ainda o Easy A do Great Seaman só para o dia 25 de novembro, tá? O que isso aqui pode dizer pra gente em relação à versão japonesa? A gente vai ver isso aqui Antes da gente pular pra versão japonesa, vamos pular rapidinho aqui pro jogo, tá? Eu estou com o Dokkan aberto, estou inclusive com o time aqui montado pra ficar farmando esses Easy A's todos, né? Estou fazendo isso agora Se você já hoje de manhã abriu o seu jogo e deu uma olhada nas notícias, você deve ter percebido aqui algumas coisas, tá? Primeira delas galera, o Paikohan Por que que o Paikohan é interessante? O fato dele estar recebendo o Easy A agora, tá? O Easy A dele, pessoal, é de uma fase que já existe, que é a fase do Easy A do Godita Int, tá bom? Então você vai ter que refazer alguns níveis dessa fase justamente pra poder fazer o Easy A do Paikohan Até aí tudo bem, a gente já esperava o Paikohan vindo por aí Mas olha que interessante, galera Vamos agora pular rapidinho pro Wiki de novo E vamos olhar na timeline da versão japonesa, tá? Isso aqui, galera, é exatamente a celebração que a gente está tendo agora Só que quando saiu na versão japonesa, tá? Então começou lá por volta de finalzinho de junho ali, 30 de junho e início de julho, tá bom? Olha que interessante O Paikohan, o Easy A dele, chegou por volta do dia 13 de julho Mais ou menos aí duas semanas depois do início da celebração Mas ele não veio sozinho Ele veio junto com o Easy A do Goku Super Saiyan 3 A gente está esperando esse cara receber Easy A na versão global, tá? E a gente estava esperando que isso fosse acontecer agora Mas por algum motivo Eles trouxeram o Paikohan antes da hora Pra versão global Tá? Então é como se o Paikohan Tivesse dropando aqui, ó No dia 7 de julho daquela época Por algum motivo Eles querem que a gente faça isso antes Porque logo mais tem outras coisas chegando por aí E o que tem logo chegando por aí, galera? É o crossover com o Dragon Ball Heroes A gente sabe que o Dragon Ball Heroes vai chegar aí por volta do dia 18, 19 de novembro Tá bom? Inclusive 18, 19 de novembro É na próxima quinta e sexta-feira Por volta aí daqui uma semana A gente deve receber o banner de crossover Que a gente ainda não tem ideia do que vai ser Já falamos sobre isso, eu tenho um vídeo Que eu vou deixar no card aqui em cima, né? A gente falou ali da Pan E de outros personagens que já existem Que vão receber aí evoluções novas Então tá, beleza Faz sentido então talvez o Paikohan voltar um pouco pra trás, né? Pra gente receber ele antes Pra que a gente tenha um tempo livre pra receber as coisas novas depois Mas por que não o Goku Super Saiyajin 3? Por que que eles não trouxeram esse cara já agora Junto com o Paikohan? Será que ele ainda vai vir agora em novembro? Ou será que eles vão esperar? Beleza, vamos... Antes de eu continuar indo pra frente Vamos voltar pro jogo Beleza, falamos do Paikohan Bonitinho Você já deve estar farmando aí as medalhas Com certeza A gente também teve essa notícia aqui Certo? Basicamente É o seguinte Vamos receber novos personagens Com formas Easy A Aos poucos, tá bom? Então começando pelo Vegeta Pelo Goku Legal, já estamos farmando esses caras E aí no dia 17 de novembro A gente vai receber o Gokuzinho E o Majubi Esses caras já existem Eles vão receber um Easy A Tá legal? Não falaram mais nada Sobre nenhum personagem Depois disso São só esses quatro personagens Legal Então Dia 11 de novembro Pra 12 de novembro A gente recebeu o Goku e o Vegeta 17 de novembro Mais ou menos aí Uns 5, 6 dias na frente A gente vai receber o Gokuzinho E o Majubi Vamos voltar pra versão japonesa Isso Faz tudo sentido Tá? Dia 7 de julho Eles tinham recebido o Goku e o Vegeta E no dia 12 de julho Eles receberam o Gokuzinho E o Majubi Até aí Tudo bem Só o Paikohan mesmo Tá vindo diferente De tudo Aí a gente volta aqui Pro jogo E vai pra outra notícia Great Seaman 1 e 2 Agora sim confirmado Só vão chegar no dia 24 de novembro Galera É o que? É o que? 20 dias Depois Do início da celebração E possivelmente Alguns dias depois Da vinda do crossover Certo? Então é bem lá pra frente De novo Se a gente comparar com a versão japonesa Se a gente comparar com a versão japonesa Faz um pouco de sentido Porque no dia 20 de julho Eles receberam o Easy A Desses caras aqui E também receberam Easy A's Tanto do Gohan Super Saiyajin Quanto de outro Vegeta Super Saiyajin Esses dois caras Não estão confirmados ainda Na versão global Possivelmente eles vão vir também Junto com o Great Seaman 1 e 2 Até porque você pode usar esses caras Você deve usar esses caras Pra fazer o Easy A deles Tá? Então Por enquanto Parece que as coisas estão andando bem O que me realmente incomodou Primeiro Paikohan Tá fora de ordem O Goku não foi anunciado Será que eles não anunciaram o Goku ainda? Pra que a gente tenha uma notícia boa Logo mais Pra que os jogadores Que não estão inteirados Sobre a versão japonesa Fiquem interessados Com esse Easy A Talvez Porém galera Extreme Super Battle Road É pra gente receber também Tá? Eles receberam dia 15 de julho Novas fases do Extreme Dois dias depois Do Paikohan e do Goku Porém Na celebração anterior Na versão global Era pra gente ter recebido Um Super Battle Road também Não recebemos Será que a gente vai receber Esse Extreme Super Battle Road E o Super Battle Road antigo Será que eles vão vir Os dois juntos? Eu também não tenho resposta pra isso Eu realmente não sei Eu não sei o que eles vão fazer Com aquelas fases A gente tá meio que Sem algumas coisas Umas fases difíceis no Dokkan E eu não sei se eles vão guardar tudo Pro final do ano Dezembro Eles vão simplesmente jogar tudo pra gente Ou se eles vão jogar Aquelas Super Battle Road Pra um futuro próximo E a gente vai sim receber O Extreme Super Battle Road Junto com esse Com essas novas fases A gente recebe também O Z-E do Gokuzinho Com a Bulma Tá Então Se isso aqui vier A gente vai ter o Goku e Bulma também Isso vem antes Do Great Saiyaman 1 e 2 A gente não tem isso Nas notícias galera Se a gente for aqui Naquela grande notícia Do Dokkan Deixa eu voltar aqui pro jogo Que eu tô olhando pro jogo Vocês não A gente não tem isso aqui Tá galera A gente simplesmente não tem E é muito esquisito Cara A gente ter O Pai Kohan Vindo agora Sendo que o Pai Kohan É o cara Que tá totalmente ligado Com o Goku Não com o Goku Super Saiyan 3 Mas né Com o Goku Angel Que tava batalhando com ele Antes Dos acontecimentos Da saga Majin Bu Esse cara ter vindo E ainda o Goku Super Saiyan 3 Não E nas notícias aqui A gente não tem absolutamente Nada dizendo Tá E as coisas As missões Estão todas acabando aqui Por volta do dia 28 Então eu realmente Não sei Se eles vão Simplesmente Jogar o Goku Super Saiyan 3 Pra frente E vão chegar logo Com os banners crossover Ou o banner crossover Do Dragon Ball Heroes Porém A gente tem outra coisa Pra receber galera Que é O banner legendary Do Janemba O Janemba De novo Faz todo sentido Virar agora Porque a gente acabou De ter a celebração Do Goditão Justamente Quando ele vai Enfrentar o Janemba Eu não acho Que eles vão Adiar o banner Do Janemba Porém Eu acho Que o banner Do Janemba LR Vai tá Praticamente Colado Com o novo Banner crossover A não ser Que eles decidam Também adiar O banner crossover Pra dezembro Só que E a versão japonesa Porque a versão japonesa Vai receber o banner crossover Junto com a gente Se as coisas repetirem Como foram aí Todos os anos Beleza Ok Panetone Você tá meio louco Você tá viajando Eu sei Eu sei que eu tô viajando Mas é porque a gente Realmente tá num momento agora Que a gente não tem Uma posição certa Da versão global Com a versão japonesa Será que aquela atualização Z Que a gente tanto tá ouvindo E que recentemente Inclusive eu cobri aqui no canal Será que eles estão Meio que tentando Aos poucos Aproximar A versão global Com a japonesa Será que essas coisas Que eles estão adiando Super Battle Road O Goku Super Saiyan 3 Uma hora vai vir tudo junto Cada vez mais rápido Por que Por que que eu também Tô pensando nisso galera Porque O World Tournament Também foi Completamente modificado Na versão global Eles pularam Uns 3, 4 World Tournaments E eles já entregaram Pra gente Todos esses personagens Aqui de uma vez só Incluindo outros personagens Que eram pra ter vindo Aos poucos Tá legal Então Eles tão Jogando tudo rápido Pra World Tournament E eles tão mudando A posição de certos personagens É E eu não sei Tá galera Aqui é o momento Que eu vou perguntar Também pra vocês E o comentário de vocês É muito importante O que você acha Que vai acontecer Na versão global Você acha que eles Estão realmente Tentando fazer Um jogo de xadrez E tentando Acomodar as peças Por causa Não só do banner Do Janemba Como também Do banner Do Heroes Será que eles Estão tentando Aos poucos Juntar um pouco Mais as versões Tentar juntar as coisas Será que o Super Vedita O Supabedita Vem logo aí em dezembro E logo em janeiro A gente tem aqui Eu e Kaulifla Fica a questão no ar O vídeo de hoje Galera É um vídeo Que não é tutorial Não é um vídeo De muita notícia Porque vocês já viram Tudo isso aqui Eu já tinha falado Por isso antes Mas é só uma coisa Pra gente começar A pensar Assim que eu tiver Qualquer informação Pessoal Sobre qualquer coisa Que tá aqui Eu vou falar pra vocês Tá legal Por enquanto O que a gente sabe é Goku e Vegeta Tudo bonitinho Tá igual O Gokuzinho E o Majubi Também tudo igual Porém Paikohan Vem antes Não temos notícia Do Goku ainda Super Saiyan 3 O que você acha Coloca aí nos comentários Se você gosta De um vídeo Mais assim Mais na brisa Pra gente tentar entender O que tá acontecendo Deixa também o seu like E se você também Acha que eu tô enganado Se você acha Que tá tudo certo Ainda Eles só não anunciaram Pode comentar também Ao longo dos dias A gente vai acompanhando Isso aí juntos Beleza A gente se vê Então na próxima Valeu